Música Mente aberta para mais um Clique de Hipnose Hoje continuamos falando das 10 dores que estão diretamente ligadas às nossas emoções A nona dor é a dor no estômago A dor no estômago é o maior índice de nervosismo extremo que o nosso corpo pode nos mostrar e nos dar Também é um sinal de que você ou eu ou qualquer pessoa não foi capaz de digerir bem alguma situação E está remoendo os fatos A gastrite nervosa é o nome popular que damos à dipepsia funcional Uma sensação de desconforto estomacal que é agravada por quadros de estresse e ansiedade Por apresentar sintomas idênticos à gastrite convencional Queimação, inchaço, inchaço abdominal e a outros frequentes A sua verdadeira causa pode demorar a ser identificada E isso nos faz acreditar que se trata apenas de um problema de ordem física Mas na verdade as suas causas são emocionais Dessa forma é importante entender que o estresse e a ansiedade excessivos Podem fazer muito mal Fazem mal também ao nosso corpo e não somente à nossa mente Podendo levar a um quadro de gastrite nervosa Ou até mesmo agravar os sintomas de uma gastrite aguda ou crônica Que já tenha se instalado Por isso é importante e precisamos levar a sério A conexão intestino-cérebro Para tratar uma possível gastrite nervosa da forma correta Estamos falando de incluir cuidados com a saúde mental através da terapia E até mesmo com a consulta junto a um psiquiatra É comum pessoas sentirem dores no estômago Mesmo sem apresentar nenhuma alteração inflamatória gástrica O estresse, o nervosismo e outras questões emocionais Estão fortemente ligadas a esse tipo de dor Que tende a passar quando o emocional se equilibra Dessa forma eu reforço que a hipnose tem resultados surpreendentes Porque age diretamente no subconsciente das pessoas Bloqueando essas reações negativas E sugestionando mudanças comportamentais positivas importantíssimas A hipnoterapia traz resultados excelentes também Em tratamento de doenças psicossomáticas Que são ligadas diretamente à ansiedade, depressão, estresse Entre tantas outras Claro que a terapia não deve substituir um tratamento clínico Mas pode sim ser uma importante aliada durante o processo de cura Fale com o seu terapeuta Ok? Eu sou Marcos Ferreira Hipnoterapeuta O seu caminho para uma vida mais leve e feliz Cadastre-se no meu site www.marcosferreira.pro.br E acesse o meu blog para assistir todo o conteúdo disponível Quantas vezes você quiser Até o próximo vídeo